Afinal de contas, aonde que tá o valor de Gramado? Por que Gramado se tornou uma potência econômica de investimentos imobiliários? Por que Gramado atrai milhões de turistas? Por que, se em vários outros lugares do mundo e mesmo do país, tem diversas atrações turísticas, tem diversos eventos? Gramado tem essência, Gramado tem cultura, Gramado tem coração. E ela transformou a verdade dela em uma atração turística. Ela não criou uma atração turística pra atração das pessoas. Muitas pessoas, inclusive eu, procurei Gramado pra passear e pra viver. Simplesmente pra poder conviver com pessoas mais educadas no trânsito, pra poder conviver com pessoas mais receptivas. E tudo isso favorece muito o engajamento do turista com a cultura local, provocando uma aceleração no desejo dessas pessoas em estarem lá, em viverem, em compartilharem experiências diferentes. Então, Gramado vai muito além do metro quadrado. Gramado vai muito além do Natal e do chocolate. As pessoas estão cada vez mais focadas em viver experiências, experiências que remetam à cultura, à família, a valores que isso, desde os anos 30, eles carregam na essência do receber, do turismo, de acolhimento que a cidade tem. Então, talvez, se tu ainda tem alguma dúvida do porquê que a gente defende tanto Gramado, são percepções como essa que nos fazem entender a importância dessa cidade, economicamente falando, mas também socialmente, para o desenvolvimento das pessoas.